Ok, Sepú, essa música é para você, eu vou tentar tocar, e eu vou tocar com a barra, eu tenho certeza que eu não vou tomar ass. Então, feliz aniversário, eu espero que você goste. Eu quero pedir um aniversário para mim, eu tenho que pedir um vídeo. Obrigado. 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 É AMI centrando em 수요, né? São tantos, rain crises. Bem indulgenyes. talvez porém,